Olá pessoal, atendendo a pedidos, hoje a gente vai falar de vinho do Porto. Bem-vindo! Bom, então qual é a historinha do vinho do Porto? Você acha que o vinho é do Porto porque ele é feito na cidade do Porto, em Portugal? Não é isso! No vinho o pessoal faz essas pegadinhas para ajudar a gente. Na verdade essa cidade espalhava o vinho do Porto para o resto do mundo, saiam da cidade do Porto, principalmente para a Inglaterra, com os navios. Mas ele não tem nada a ver, a fabricação dele não tem nada a ver com essa cidade. O estilo do vinho é vinho fortificado, mas vinho do Porto é hoje uma denominação de origem. Todos os vinhos do Porto são feitos na região do Douro, em Portugal. Aí você vai falar, pô Rodrigo, mas região do Douro também faz vinho seco, sim, também faz vinho seco, faz vinho branco, faz vinho de todos os tipos. Só que as uvas que são cultivadas e depois vinificadas para vinho do Porto, todas elas são cultivadas lá na região do Douro, em Portugal. No passado, eles iam com os barquinhos, depois de vinificados, eles colocavam o vinho do Porto em pipas, ou barricas, e eles iam de barquinho até uma cidade chamada Vila Nova de Gaia, que é onde nas caves esses barris ficavam armazenados, porque o vinho do Porto mais jovem envelhece bastante tempo na vinícola, e aí eles ficam nessas caves, lá na cidade de Vila Nova de Gaia. Ele é feito com as principais uvas cultivadas lá no Douro, que é a turiga nacional, turiga franca, tinta roriz, que é a tempranilho, né? Mas em Portugal tem esse nome de tinta roriz. Então como que se faz o nosso querido amigo vinho do Porto, sendo que são usadas as mesmas uvas de vinhos tintos e brancos secos, mas esse vinho fica dessa forma? Eles pegam essas uvas bem maduras e começam o processo de vinificação. Como se começa o processo de vinificação? Com as leveduras que vão fazer a fermentação alcoólica. Essas leveduras, que podem ser naturais, que na maioria das vezes são leveduras naturais, encontradas aí na natureza, e na natureza da região muitas vezes, né? Essas leveduras começam a agir. Depois que você faz a prensa, deixa ali o mosto, né? Deixa aquele suco em contato com a casca, as leveduras começam a agir. Essas leveduras, elas vão comendo os açúcares e transformando esses açúcares naturais do fruto em álcool. Por isso que chama fermentação alcoólica. Então essas leveduras transformam ali o açúcar natural do fruto em álcool. Só que para o vinho do porto, aquela uva que tinha bastante açúcar, eles não deixam a levedura comer todos os açúcares ali. Eles não deixam ela terminar o processo de fermentação. Mas como eles fazem isso? Adicionando no meio do processo, a guardente vínica, que é um destilado, né? Proveniente também de uvas, mas é um destilado que pode chegar a 77% de teor alcoólico. Então essa guardente vínica, no meio do processo de vinificação, ela mata as leveduras. A levedura não consegue sobreviver. E aí se a levedura não sobreviveu, ficou ali um monte de açúcar que ela não consumiu. Então ficou aquele vinho mais doce, né? Com bastante açúcar residual, que é o vinho do porto. E como a guardente vínica tem um teor alcoólico muito alto, por isso que o vinho do porto também vai ter um teor alcoólico mais alto que um vinho tradicional. Então é um vinho doce e alcoólico. Ou seja, um vinho fortificado. Ele foi fortificado com a guardente vínica no processo de vinificação. Tá claro? E aí dentro de vinho do porto, pra facilitar a nossa vida, tem várias classificações. Começando ali no vinho do porto mais básico de todos, que é o rubi. E o segundo mais básico, o tawny. Que é esse aqui que eu trouxe até. Eu trouxe um fine tawny, que é um porto tawny. A diferença entre o rubi e o tawny é muito simples. O rubi, ele vai ser um vinho pra quem gosta de vinhos mais frutados. Porque ele envelhece em barricas grandes de carvalho. Já o tawny, que é esse aqui que eu trouxe, ele envelhece em barricas menores. Então ele fica menos frutado e com mais traços oxidativos, que dão aromas diferentões. Aromas de, às vezes, nós, às vezes aromas mais rústicos, de fazenda, como a gente sempre fala aqui no canal. Fora os mais básicos, o tawny e o rubi, que são mais encontrados, tem outras escalas. Que aí, em ordem crescente, seria reserva, LBV, que é o Late Bottled Vintage. Os tawnys mais envelhecidos, 10, 20, 30, 40 anos. Depois o colheita e depois o vintage, que é um porto feito com uma safra muito especial. E aí eles fazem lá o vintage de um porto de uma safra única. O rubi e o tawny são feitos com blends de safras. Não é uma safra única, por isso que eles nunca dizem a safra na garrafa. E uma curiosidade legal para vinho do porto, é que nem o pinto queimado aqui, o Cockburns, né? Que isso aqui é um nome de família inglês, né? E porque várias famílias inglesas, no passado, faziam vinho do porto lá em Portugal. Hoje eu já falei muito, nem eu estou me aguentando mais. Vamos abrir, então, finalmente. O vinho do porto, lembrando que ele vem numa rolha um pouquinho diferente, né? Que o produtor já espera que você não vai matar a garrafa toda vez que você abre, porque é um vinho muito forte, né? O produtor, pensando nisso, fez uma rolha que você pode facilmente colocar e depois tirar para consumir ele mais vezes. Isso é uma coisa que me perguntam bastante, ah, mas vinho do porto, quanto tempo depois de aberto eu posso demorar para consumir ele? Você pode falar aí de dois, três meses, pode ser dentro da geladeira sim, porque ajuda, né? A geladeira, temperaturas menores retadam o processo de envelhecimento do vinho, mas mais do que isso, o vinho do porto já vai, mesmo sendo um vinho do porto, já começa a ficar um pouco mais comprometido. Esse aqui é um cálice extremamente pequeno, né? A gente trouxe ele aqui, mas é um cálice de cristal. Peguei na casa da minha mãe esse cálice de cristal, ela ganhou de casamento. Pode ser um cálice um pouquinho maior que isso aqui, mas não é a taça de vinho tradicional. Os alos deles são mais acastanhados, assim, que são justamente os traços de oxidação. E a temperatura de serviço mais baixa, pode pensar aí de até 8 graus, assim, de 5 a 8 graus para um vinho, dependendo, até 10 graus no máximo, mas pensa nessas temperaturas mais baixas aí para consumir vinho do porto. É aquele aroma bem intenso, até por causa do álcool, que é elevado, mas ele tem muita complexidade aromática. Esse é o tipo de vinho para se degustar devagar. Dá para tomar ela durante meia hora, 40 minutos, que vai ficando super legal. E se você for fazer harmonização, porque vinho do porto não necessariamente precisa de harmonização, ele é até legal como pós-alimento, né? Para ser um digestivo legal. Mas se você for fazer a harmonização, você pode pegar um contraste bem radical, tipo um queijo gorgonzola, um queijo roquefort, que é bem salgado, aí combina com o dulçor do vinho do porto, fica legal. Ou tem que ser uma sobremesa que tem um dulçor mais ou menos parecido com o do vinho do porto. Pensar talvez aí numa panna cotta, pode ser interessante. O clássico. Eu adoro isso aqui. Você vai degustar devagar, mais geladinho. Ele tem peso de boca, tem uma acidez bastante presente, né? A língua saliva bastante. O tanino dele é extremamente aveludado, é extremamente macio, porque é um vinho envelhecido. Bom, quem me ajudou a apresentar o vinho do porto hoje foi o Cockburn's Fine Townie. Um vinho do porto muito bacana. Então, espero que você tenha gostado. Esse vídeo foi muito solicitado no canal para vinho do porto. Hoje eu falei demais, mas se ficou alguma dúvida, é só você voltar o vídeo aí e assistir de novo. E eu vou deixar meu vinho Townie aqui descansar um pouquinho antes de continuar bebendo ele, porque é o ideal para vinho do porto. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.